Olá, eu sou Samir Alves, violinista concertino da Orquestra Filarmônica Santo Amaro. Seja bem-vindo a mais um dos nossos concertos online, uma programação criada e pensada para levar até você a música dos nossos palcos. Hoje, eu e meu amigo Carlos Mascareiro, queremos apresentar a vocês dois breves concertos do período barroco, o período do surgimento das primeiras orquestras, que sequer tinham esse nome na época. Vamos representar aqui dois grandes compositores deste período, Antônio Vivaldi e Johann Sebastian Bach. A primeira obra que nós vamos tocar é de Vivaldi, o concerto para dois violinos em La Menor, Op. 3, nº 8, da obra Laestro Harmônico, ou melhor dizendo, a inspiração harmônica. Vivaldi nasceu em Veneza e ingressou na carreira musical muito cedo. Seu pai, barbeiro e violinista, achava que o garoto era bastante virtuoso e tinha talento para seguir carreira. Por começar cedo, logo ficou famoso pelas suas obras e ao longo de sua vida escreveu 770 obras. Também se tornou padre e tinha uma vida bastante religiosa. Nós vemos isso muito em suas obras. Ele também é autor daquela famosa obra As Quatro Estações de Vivaldi, que todos nós gostamos muito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar deste aqui também. Apreciem conosco este concerto e a gente se vê já já. Fiquem com a música. Apreciem conosco. Apreciem conosco. Amém. 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 Boa noite. Meu nome é Carlos Eduardo Pinto Mascareno Eu sou violinista da Orquestra Filarmônica Santo Amaro E nesta segunda parte da apresentação Tocaremos para vocês o concerto em Ré menor Para dois violinos de Johann Sebastian Bach Bach é considerado um dos mais importantes artistas da história da música E faz parte da triada dos maiores compositores ao lado de Beethoven e Brahms Este concerto foi provavelmente composto entre os anos 1730 e 1731 Ele utiliza bastante fuga, imitação e muito contraponto Também caracterizado pela relação entre os violinos solistas e a orquestra Mas entre um diálogo, um começa um tema, outro responde, imita, tem a imitação E a forma dele já é utilizada, a forma que já era bastante consolidada no período barroco Um movimento alegro, um lento e um outro alegro Neste caso, este concerto é vivace, largo, mas não tanto e alegro Espero que vocês gostem desta bela obra de Johann Sebastian Bach Tchau, tchau 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 Fiquem com a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti